Rumo ao sol, rumo ao sol Rumo ao sol, rumo ao sol Como um cachorro na noite Sempre buscando um lugar Vou procurar meu caminho Sem pressa de aterrissar E sigo voando, caipota dourada Abre brilhante, em busca do nada E sigo voando, caipota dourada Abre brilhante, em busca do nada Como palhaço sem circo Como habitante do ar Vou à procura do fogo Meu elemento solar E sigo voando, caipota dourada Abre brilhante, em busca do nada E sigo voando, caipota dourada Abre brilhante, em busca do nada Abre brilhante, em busca do nada Rumo ao sol, rumo ao sol Como um cachorro na noite Como um palhaço sem circo Como um palhaço sem circo Abre brilhante, em busca do nada Abre brilhante, em busca do nada A vida amanhece, a vida amanhece A vida amanhece, a morte amanhece E sigo voando, caipota dourada E sigo voando, caipota dourada Sigo voando, caipota dourada Abre brilhante, em busca do nada A vida amanhece, a vida amanhece 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 Agora eu sei Será preciso Ensinar o meu coração A viver Sem mágoas O prazer da minha solidão Agora eu sei Em paz comigo Que viver é simplesmente desejar Percorrer caminhos Entre os sonhos O que pode ser Solidão Tudo que eu sei de mim É você já preparando o meu fim Na beleza Que o medo E a vida Só fez começar Agora eu sei Já não preciso Esconder do meu coração Que será Bem-vinda Essa infinita Socorro e dan É você já Agora eu sei Já não preciso Esconder do meu coração Que será bem-vinda Essa infinita solidão Se jogar nessa vida Sem medo de amar Sem medo de vir a sofrer Caminhar sem temer Se a morte é morrer Pra de novo nascer Pra de novo surgir Como o sol da manhã Pra então renascer Como a luz do luar Como as águas que seguem esse rio E vão ao encontro do mar Ao encontro do mar Ao encontro do mar Eu sou como um ave no céu A procura de espaço pra sobrevoar Meu coração já não tem mais razão Mas eu sei que preciso amar Mas eu sei que preciso viver Reviver e sentir Nosso tempo Nosso tempo A espera de paz 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 Se essa dor Ela quer tanto bem Se essa dor A espera de paz A espera de paz A espera de paz A espera de paz Eu vou Então vou Foi ela Eu vou Se carregando A espera de paz 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 Amar A espera de paz A espera de paz Amar A espera de paz Amar A espera de paz 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 Que existe A espera de paz A espera de paz O amor A espera de paz 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 Quem quem Brain A underestimate A s gradz Não tem que te permitir A espera de paz A sng 120 A sarn 15 Dita a receita da paz com paixão Mostra a fórmula do amor-comunhão No leite humano a tecla do bem OVNI OVNI, leva-me a dar uma volta em tua estrela Vê-la, onde não há limite janela OVNI, vê-la na tela por mera ficção Não dá pra ouvi-la, senti-la na mão Quero entendê-la, preciso ir lá OVNI, nos anos-luz daqui a teu planeta Conta, como se faz pra que a paz seja a meta OVNI, dita receita da paz com paixão Mostra a fórmula do amor-comunhão No leite humano, a tecla do bem OVNI 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 A vir Ando pelas ruas A te procurar Essa cor azul profundo E esses olhos de mar Ah, eu poderia até te perdoar E num ato de bravura Te pedir pra voltar pra mim É mentira É mentira Teu amor foi nada mais Do que mentira A saudade corta o peito E faz rafinha É mentira É mentira Meu amor foi nada mais Do que mentira A saudade corta o peito E faz rafinha A saudade corta o peito A saudade corta o peito É mentira É mentira A saudade o pied Se eu pudesse Lhe daria As luas e estrelas Em correntes Pra enfeitar teu colo De nuvens e serpentes Lhe daria um dia Pra sonhar E a noite De presente Se eu pudesse Me faria Conjugar O verbo antigo No presente Me daria Você Se eu pudesse Lhe daria As luas e estrelas Em correntes Pra enfeitar teu colo De nuvens e serpentes Lhe daria Lhe daria um dia A você Lhe daria um dia Lhe daria um dia Lhe daria um dia Lhe daria um dia Conjugar o pé contigo O presente me daria você Para não irão, para não irão De presente a você Para não irão